Olá, internet! Hoje eu estou aqui com a ilustre presença de Marcelo Madureira. E aí, Marcelo? E o Billy. E o Billy? É verdade. Meu, segurança. Segurança. Ele e o pato dele. É. Ó, o Marcelo Madureira era do Caceta Planeta. Ainda sou. Ainda existe o Caceta Planeta. A gente tá pra voltar, cara. Tá pra voltar? Estamos para a multa. Um multishow ali, no Caceta Planeta. Um multishow, gravamos o segundo tempo. Pode vir uma grande bombástica surpresa aí. É mesmo? Ainda em 2018. Olha só. E como é que é a questão da... Vocês vão voltar pra Globo mesmo? Isso eu não posso dizer. Opa. Eu já assinei um montão de papel que eu não posso dizer mais nada. Nem pra você, meu Deus. Então... Nem pro Galo Frito. Então a gente vai ter que ficar no mistério. Não esconda o meu pinto. Isso é sério. Ó, então. O Marcelo tá aqui pra contar porque... Primeiro ele tá aqui porque é a casa dele. Sim. Mas ele vai contar uma história que aconteceu com ele. Porque, ó, eu tava entrevistando o Hélio. E o Hélio contou uma história de que ele já foi preso. Várias vezes. Ele falou só que foi só uma vez? Não. Uma vez ele te falou. Várias vezes. Várias vezes? Comigo pelo menos uma ou duas. Com certeza uma recentemente, quer dizer, na Copa. Não, não. Vai ter que contar então mais uma historinha aí. Como é que foi? O Hélio tem esse problema que, inclusive, é um problema dos afrodescendentes no Brasil. Sim. Pelo fato de você ser negro, a polícia já, infelizmente, tem esse preconceito, essa coisa. Se tiver com a camisa do Flamengo, então é pior. Não, não. Pior ainda. Pior ainda. Esse cara aí... Isso é um preconceito, isso não faz o menor sentido, mas existe esse problema. Mas o Hélio, meu brother, meu amigo, o padre, e a gente tava cobrindo a Copa do Mundo pro Sport TV. Fui pra Brasília cobrir Brasil e Camarões. Ô, Billy, vai lá. Agora já fez sua participação. Pronto. Brasil e Camarões. Vamos cobrir Brasil e Camarões. Aí chegamos lá. Tinha tempo. Lá voltou. Voltou. Deixa aí. Fica quieto. Falei, Hélio, vamos aproveitar. Vamos lá no presídio da Papuda, em Brasília, que estão os caras todos presos. O Zé Dirceu, o Vacari, todo o pessoal do Mensalão. Ah, nessa época que tava rolando o Mensalão. Tava ainda o Mensalão. Não tinha nem o Pedrolão ainda. Os caras já estavam presos lá. Falei, vamos fazer essa matéria. E a gente vê como é que o pessoal do presídio vai vendo o jogo. E se tem time na cadeia, quem joga bem, quem joga mal. Será que o Zé Dirceu vai estar lá jogando uma bola? E aí ele é, vamos lá, vamos lá, vamos fazer. Chegando lá, quando a gente chegou, cara, o presídio da Papuda, em Brasília, que é o presídio dos ricos, dos milionários. Sim. Os caras que roubam muito. Aquele presídio que tem tudo do bom e do melhor, né? Tem piscina, sala, né? Presídio de cinco estrelas. Serviço de quarto, né? Tudo. Pobre não fica lá. Pobre não fica naquela cadeia cheia de gente, enfim. Aí chegamos lá, um quilômetro antes, a polícia já nos barrou. Aí já nos... Pô, não pode, não sei o que, não sei o que lá. Ele já sabia que vocês iam lá. Aí eu falei, pô, não dá, pô. Já estamos com a equipe aqui. Vamos fazer, vamos fazer. Olha ele, não, não dá, não dá. Vamos invadir. Foi aquela ideia. Invadiram. Vocês vão invadir o presídio. Vão invadir, vão invadir o presídio. Geralmente as pessoas querem se invadir do presídio. A gente queria invadir o presídio. Quer dizer, eu até diria com medo, né? Meu Deus. O plano era o seguinte, a gente se aproximar da cancela, quando a polícia viesse, a gente vai sair correndo disparado. Plano de idiota. Tipo, sair correndo da polícia, arrumados, né? Não, não, nós estávamos só com a câmera ligada. Eu falei, olha, a câmera nos garante. Ninguém vai fazer nada com a câmera ligada. E a gente já tinha falado que a gente ia brincar lá. Não ia fazer, era tirar sarro. Fala demais. Polícia conhecia vocês. Claro. E a polícia, assim, eu até brinquei. Pô, vocês estão protegendo o bandido. Aí eu não sou bandido. Bandido são os caras presos lá dentro. Sim. Eu fiquei lá argumentando com os caras. O Elio também. Mas enfim, os caras, não pode, não sei o quê. Só se fosse parente. Se fosse parente. Aí eu resolvi fazer esse meu plano. Aí fomos botar esse plano em prática e não deu outra. A polícia foi lá e pegou nós dois. Vocês saíram correndo com câmera e tudo. E pegaram vocês dois. A polícia botou no camburão e levou. Mas enfim. Aí vocês foram para a prisão, tipo, de qualquer maneira? Não, não. Eu falei, bom, agora vai dar certo. Vamos levar preso, vamos para a cadeia. Sim. Só que eles levaram para outra cadeia. Não levaram para a Papuda. Levaram para outra cadeia lá, de uma cidadezinha lá perto de Brasília. Ah, aquela cadeia que tem, tipo, 30 pessoas com a célula. Aí ficamos lá horas, né, cara? Vi o Elio, pô, preocupado. Pô, agora o Raul lá, o diretor do EsporteTV, vamos dar uma expor na gente. Vamos ficar preso aqui. Não vamos poder fazer o jogo amanhã. Sim. Vai dar uma merda. E eu falei, calma, negão. Calma que tudo tem jeito. E aí telefonema para cá, telefonema para lá. E o Elio já com antecedentes, hein? É. É, olha só. Aí você vê. O cara é afrodescendente, tem olho verde e tal. É famoso, mas, pô, é negão. É. É negão. Resultado. É. Eu fui solto. Tu foi solto e ele ficou? Ele ficou. Não, mas depois ele foi solto. Depois dele, claro. É, não. Ele tem bons advogados, mas... Preconceito. Preconceito. Eu que fiz a merda. Aham. Eu que inventei a porcariada toda e me soltaram primeiro. Ele que se ferrou mais. Pois é. Eu fiquei, não. Mas eu não deixei também. Eu deixei ele ir para trás, né? Eu falei, pô, não. Mas realmente é assim, né? Esse caso do Mensalão e tal. Esses políticos têm esse poder, né? Cara, tem matéria do Caceta e Planeta de mais de 20 anos com político ladrão, com desvio de verba. Vocês se ferraram alguma vez com algum outro político, assim? Com cola. Com cola? Com óleo de melo. Ótimo presidente. Há 25 anos, mais. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Caralho. Eu escrevo... Porque vocês sempre faziam aquelas paródias... Sempre, sempre. Sempre, sempre. Achei que todos eles levavam o Lula. Quem mais... Quem mais nos perseguiu, no que pareça, foi o Lula. O Lula. Eu acho que o Caceta e Planeta saiu do ar por causa do Lula. Porque depois que começou o governo do Lula, cada vez... O nosso programa sofria mais cortes, mais cortes, mais cortes. Ao mesmo tempo que aumentava o nosso salário. Aumentava o nosso salário. Aí, legal. O programa foi perdendo a graça. Nossa. Entendeu? Porque a gente cada vez tinha mais cortes. E... E tudo corte em cima do PT. Aí foi tendo censura, censura, censura. Censura, censura, censura. Mas tá... O Collor. E aí? O que que deu o programa do Collor? O Collor foi o seguinte. Que eu escrevo quase 30 anos com o Hubert. Um personagem chamado Agamemnon Mense Pedreira. Sim. Que ficou 25 anos do Globo. Teve até o filme do Agamemnon. Teve o filme do Agamemnon. Hoje a gente escreve no Antagonista. Do Diogo Mainardi. Toda semana no Antagonista. E vai voltar agora também no canal do Caceta e Planeta no YouTube. Vai voltar o Agamemnon no YouTube. Show, hein? Não percam. E aí o Agamemnon a gente escreveu que o Collor era ladrão. O presidente Collor era ladrão. Eu acho que era. Sim. Bom, mas aí o presidente Collor... Acho que teve umas provas assim, né? É. O Collor processou a gente. E ele já tinha sido condenado. Ele já tinha sido empichado. Sim. Mas ele resolveu processar a gente por... Ele já tinha até sido processado. Já estava fora. Já estava fora do poder. Mas ele resolveu processar o Agamemnon, ou seja, o Hubert e eu. E a gente tinha que ir no fórum. A gente tinha que ir no fórum e a gente perdia um... Pra audiência e tal. É, pra audiência e tal. E a gente passava lá a tarde inteira e ele não aparecia. Então o juiz chegava, marcava pra outro dia e no outro dia a mesma coisa. A gente chegava lá e esperava horas e horas e horas e ele não aparecia. E assim, sucessivamente. E a gente perdia dia de trabalho. A gente, como a gente não roubava, não era deputado, não era senador nem nada... Sim. A gente tem que trabalhar. Não, a gente perdeu dia de trabalho. E a gente... É. A gente chegou lá um dia e falou. Sim. Pro juiz e pro advogado Collor. Olha, assim não dá. Porque a gente, cada vez que vem aqui, a gente perde um dia de trabalho. E o ex-presidente não vem e a gente tá perdendo trabalho. Então o advogado do Collor tava lá. Então tudo bem, então vamos fazer um acordo. Na hora brilhou o olho dele, né? Dinheirinho... Não, não, não. Aquela coisa, né? Ofendeu, mas qual é o valor da ofensa, né? Podia rolar um cascalho aí. Quanto é que é o Rafinha Bastos aí? Tanto vale o Rafinha Bastos. Tanto vale o show. Aí a gente... Não, pode eu fazer um acordo. Pode eu fazer um acordo. Sim. O seguinte, o acordo é o seguinte. Vocês têm que parar de falar mal do presidente. Se vocês pararem de falar mal do presidente, aí ele tira a ação. Aí a gente pensou assim, tá bom. A gente parla de falar mal do presidente. Agora ele também vai ter que ter alguma coisa. O que que é? Ele também vai ter que parar de roubar. É um ótimo negócio, né? E aí? Como tudo no Brasil, todo mundo caiu na gargalhada. Acabou o processo. Acabou. Mas então, além disso, o Lula também caçava vocês, fazia vocês... Eles dão diretamente. Indiretamente. Indiretamente. Isso é comum no PT, né? Eles não te pegam diretamente, mas eles vão... Vão pegando ali pelas beiradas. Eles vão pegando pelas beiradas. Você... Por exemplo, eles vão pressionando os anunciantes pra não te chamarem pra fazer anúncio, pra não fazer show, pra não... Entendeu? E pressiona no Brasil a TV aberta, né? TV Globo, SBT, Record... As redes é concessão pública. Igual na Venezuela, que portaram. Sim. Então, as empresas ficam reféns do governo. Porque o governo, ele pode dizer pra você... Olha, se você continuar aí falando mal de mim... Primeiro eu não vou botar mais anúncio de empresa pública. Aham. E depois eu vou cortar tua conceição. Tua conceição. Ah, e aí já era, né? Aí já era. Na Venezuela aconteceu mesmo. Sim. A TV Globo da Venezuela foi fechada. Pelo Chaves. Não o Chaves. Sim, não o Chaves. Não o Chaves que a gente gosta. É... O outro Chaves. O outro que morreu também. Aí, os caras ficam naquela serra justa. Que é uma forma de ser sua. Aham. Que não é feita pela televisão. É feita indiretamente pela televisão. Sim. É feita pelos governos. Mas em todos os governos, que a gente trabalhou com vários governos, nunca teve isso. Uhum. E eles começaram a pressionar, sim. E, cara, pra você ver no último programa nosso, eles cortaram uma piada que a gente fez com o prefeito de São Paulo. Nunca a gente... O Dória ou... Não, o Dória já faz tempo. Já faz tempo. O Pita. Agora tu falou igual o Catarinense. É verdade. Eu moro lá em Santa Catarina, se você não sabe. Agora falou quase isso. Mas assim, vocês não estão mais fazendo o Cacete Planeta, mas ele vai voltar. Não, não. Nós fazemos... É. Nós fizemos agora a segunda temporada da série. Sim. É a série do Cacete Planeta, do Multishow. Deve ir agora, agora, no início desse ano. Nós estamos aí estudando uma volta ao Elizalmo. Estamos com muita vontade. E no YouTube vai ter alguma coisa? E no YouTube, agora, vamos relançar o canal do Cacete Planeta. Vai ter o canal, então? Exatamente. Através da minha empresa, Flox. Olha. Flox é a casa aberta. É dona de quantos canais, a Flox? Nós somos donos. Donos. Nós somos parceiros. Parceiros. Temos 12 canais. A Flox é uma produtora, basicamente, para internet, de áudio e vídeo. Nós temos hoje 12 canais. Temos o canal do Rafael Infante. Temos o canal do Cacete Planeta. Uhum. Temos o canal da Joyce Hasselman, que é o canal de notícias. A gente não é só de humor. Sim. A gente trabalha com news e entertainment. Ah, legal. News e divertimento, digamos assim. Uhum. A gente tem o canal do Sam, South American Music, South American Music. Men's. O Sam tem South American Games, South American Music. E o South American Men's. Vai lá no nosso site, flox.tv, que você vai ver. Ó, tá aparecendo aqui na tela, hein. A gente tem 12 canais. E o meu sonho era poder ter o Galo Frito também. Porque a gente faz o seguinte. A gente produz... A gente tem agora o Huawei. O Huawei? O Huawei voltou. O Huawei tá com a gente. O Bispo Arnaldo. Conhece o Bispo Arnaldo também? Não, não conheço. É aquele que faz. Igreja Evangélica Pica das Galáxias. Ah, Pica das Galáxias. Igreja Evangélica Pica das Galáxias também. É uma produção nossa. Pô, a gente tem muitos canais legais. Tem o Peninha, o Não Vai Cair no Enem. Ah, legal. Que é o Buenas Ideias, o canal. A gente, assim, a gente não é cafetão de artista. E também a gente não tem aquela... Vamos ter 10 mil canais, 100 mil canais. Não é a nossa ideia. A gente trabalha poucos canais. Produzindo bem os canais. Produzindo bem os canais. A gente acha que a internet... Aquela época de conteúdo idiota passou... Você tem que ter humor e tudo, mas sempre tem que ter de qualidade. Então a gente fazer internet com qualidade, com criatividade e tal. Por exemplo, esse cara que faz isso aqui há muito tempo. Pô, obrigado. É um pioneiro desse troço. A gente tinha uma empresa chamada Tabanet. Tabajar Networks. Que é a Flox. Flox quer dizer buceta em polonês. Eu dei o nome Flox porque... Adorei o nome. Adorei o nome. Porque é caceta. E eu tinha... A Flox é uma complementação da caceta. É, complementação da caceta. Então o que é complemento da caceta? É a buceta. Então é Flox, que é buceta em polonês. Tem que trazer alguma pessoa polonês então pra trabalhar junto ali na Flox. Eu dei o nome disso em homenagem ao avô do Bussunda. Olha que legal. É, o avô do Bussunda, que era polonês, veio pro Brasil e ele contava sempre essa história. Que ele chegou aqui e não falava nada de português. E ele viu, assim, sorvete de flocos. Sorvete de flocos. Aí a gente olhou aquilo. Flox. É flox. Aí ele... Manda duas bolas. Ele só lambia sorvete de flox. Flox, flox. Ele sempre contava essa história que foi a primeira coisa do Brasil que ele se divertiu. É sorvete de flox. Gente, hoje eu estive aqui com Marcelo Madureira e Billy. Né, Billy? Ó. Medere Corubá, o meu ídolo. Ó. Obrigado, obrigado. Gente, se inscrevam no canal do Madureira. Vai aparecer uma bolinha aqui. E todos os outros canais da Flox, lembre-se, vão estar aqui embaixo na descrição também pra você conhecer. Eu vou convidar você aqui. Então eu tenho um programa chamado Eu Comi a Sua Mãe. Opa. Que é o seguinte, é um collab. É um collab. Por que eu comi a sua mãe? Porque é uma forma... Eu vou dizer... Minha mãe é bonita. Eu sei. Eu lembro. Não, a ideia é a seguinte. É um programa que eu faço com youtubers. Aham. Como os youtubers, geralmente, poderiam ser meus filhos... Sim. Eu resolvi chamar assim, Eu Comi a Sua Mãe. Mas a ideia não é Eu Comi a Mãe, desde que eu tenha comido. Aham. Mas é uma ideia chamativa. Por que que é? É uma forma que eu tenho de apresentar pro meu público, que é mais velho... Uhum. Os grandes youtubers de sucesso, tipo você. Obrigado. Já tive vários caras, os Castle Brothers e tal. Que eu apresento os bons e grandes youtubers. Os caras que eu acho que são relevantes, são importantes, que fazem coisas interessantes. E aí eu bato um papo, falo da vida e tal. E depois eu faço esse collab, porque mais ou menos você já tá fazendo comigo aqui. Sim. Eu vou no canal do cara e faço um programa com ele. Tá fechado. Fechado. Agora só falta você fazer o meu. Então vamos fazer. E aí eu... É um jeito que o meu público, o pessoal um pouco mais velho. Sim. E de conhecer, ó. Isso aqui é interessante na internet. Esse cara faz isso assim, dessa forma e tal. E aí eu conto um pouco da vida dele. Mamãe falei, já foi lá. Ah, legal. Que não precisa ser de política, não. E o papo também é geral. Como é que você foi parar nessa? Como é que você desenvolveu teu trabalho? Eu gosto muito de fazer esse programa. Que o cenário é um banheiro, né? É um banheiro? É um talk show. Só que você fica sentado no vaso sanitário e eu fico do teu lado. Você fica no chuveiro. Ah, tá. Não, você fica do lado aí. É. A casa tem que estar abaixada? Não. Não precisa. Sabe que eu detestava esse cenário? Mas aí o público não deixou. Não deixou? Eles gostaram muito. Gostaram do banheiro. No banheiro. Era o cara do trono. Os dois caras conversando. Não, legal. Tá combinado. Tá marcado. Ó, marcado. Isso aqui, ó. Ele não é carioca, nem eu. Sou critibano. Ele é Catalina. Isso. Então com a gente não tem papo furado, não. É. A gente é papo reto mesmo. Papo reto. Valeu, Marcelo. Obrigado mais uma vez. E é isso aí, gente. Até a próxima. Não se esqueçam. Valeu. Tchau.